Bom sábado, bom sábado, bom sábado, bom sábado, meu nome é Renata, e você? Sou Raquel, seja bem-vinda, Raquel, primeira vez conosco? É, é a minha primeira vez. Raquel, este é um cartão onde você vai colocar os seus dados, aqui você vai colocar um pedido especial, onde a igreja vai estar orando por você e sua família. Obrigada. Sinta-se à vontade, você preenche e no final você entrega para mim. Tá bom? Hoje também está conosco o pastor Antenor, que está trazendo a mensagem. Após o sermão teremos um batismo. O batismo é onde a pessoa entrega a sua vida a Jesus. É uma festa maravilhosa, tenho certeza que você vai gostar. Também acho. Aqui temos a Bíblia o Inário, você usa durante a programação e no final também você entrega para mim. Tá bom, obrigada. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Tá bom, obrigada. 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 A Bíblia o Inário, que Deus te abençoe. Se você quer produzir frutos, quer estar ligado com Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus se apresenta ali como a Bíblia verdadeira. Ele diz assim, eu sou a Bíblia verdadeira, meu pai é agricultor e vocês são dãs. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmo 55, verso 1. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não, não te escondes da minha súplica. Então, como honramos, nós devemos saber que temos uma função na água. Ele diz, eu sou a Bíblia. Ele diz, eu sou a Bíblia. Muito convenida. Ele diz, eu sou a Bíblia. 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 Legenda Adriana Zanotto